Tem que ter sorte. É uma sorte, o cara tá no grave. Pra tudo também, assim. Eu conheço grandes jogadores de futebol que nunca deu certo, porque não tava na hora certa, no time. Mas é aquela coisa assim. Às vezes, eu ouvia e eu fazia igual. Os caras perguntam, como é que eu gravei tanto? E eu acertei tanto. Eu acertei mais do que errei. Porque eu tenho muitos amigos e eu sempre ouvi os amigos e aceitei a indicação. Porque eu considero que ninguém sabe nada. Tem pessoas que olham o artista e falam, esse cara vai estourar, vê se é o melhor, bonito, canto. Não acontece nada. Não morre. E uma vez eu perguntei pra Adiel, que foi o que lançou o Desércio Camargo e Luciano. Aí até no filme aparece um ator fazendo por ele, que ele diz, eu gravei. Aí eu perguntei, tu também é sortudo, hein? Tu estoura todo mundo. Ele disse, não. É que eu gravo todo mundo. E sempre algum rumo acontece. Agora, ele gravava 30, acontecia um. Entendeu? Aí também, é a música. Tem uma série de coisas. Uma série de... E alguns, atualmente, alguns empresários investem. Mas quando a pessoa não tem... Porque tudo é um carisma. É uma pessoa que fala diferente. É uma pessoa que tem um toque que acontece. E às vezes pode investir. A pessoa não tem aquilo ali, não funciona. Não adianta, pode investir. Entendeu? Então, ninguém tem a fórmula. Porque senão, você irá preocupado. E o que acontece? Quanto mais inventar, é mais difícil de acontecer. Eu acho... Eu sempre procurei de produzir um disco para não mudar nada da pessoa. Tive produtores que diziam... Você tem que cantar sim, tem que tocar sim. Porque a maioria dos produtores são musicais. Eu não sou musical. Eu não toco. E nem canto. Eu sou desafinado. E tem um dom que era... Eu ouvia e tal. E muitos amigos que me indicavam. Diziam, olha, tem um fulano de tal que toca demais. Manda que eu gravo. E gravavam aí, dava certo. Porque analisar, assentar, ouvir... Pode achar que a pessoa não é bonita, que a pessoa é ruim, que a pessoa é isso. O povão gosta. Entendeu? O povo gosta. Não precisa ser povão. E assim é. O rock também, o samba. Entendeu? Acontece. Tem o samba, não sei que a pagodinha, não sei que a pagodinha, nem nada disso. Mas, pô, tem o carinho, não é que deu certo. Depois de 40 anos, que ele já era, está no meio aí há muitos, muitos anos. De vários outros. Tem pessoas que dizem, pô, lançamento. E quero que está na noite, está na vida aí, 20 anos. Uma hora para outra, dá a chance certa e acontece.